Aqui Zé Cerrador, vou fazer um vídeo mostrando aqui galera, mais uma ferramenta que eu comprei. Comprei dois discos de ferro, pra mim trabalhar aqui na tupi. Eu comprei dois com a mesma medida, que é pra mim trabalhar a coisa aqui na tupi galera, pra fazer espiga, na caspeça de cadeira. E eu nunca tinha trabalhado nessa tupia com dois discos, pra fazer espiga. Aí teve um inscrito no canal aí, que falou comigo porque que eu não trabalhava. Porque eu fiz um vídeo mostrando, fazendo as espigas na tupia aqui, as espigas nas peças das cadeiras, pra fazer a cadeira. Aí eu tinha que passar madeira duas vezes. Aí um inscrito no canal, eu já esqueci o nome dele, deu a ideia de eu comprar dois discos do mesmo tamanho, e trabalhar com dois discos, aí passar madeira, passar madeira uma vez só e a espiga já ficar pronta. Então galera, eu comprei dois discos do mesmo diâmetro. Comprei dois discos do mesmo diâmetro, a marca Indy Fema, que é uma marca muito conhecida aí no Brasil. Eu gosto de comprar as ferramentas só de qualidade boa. Broca, as brocas que eu compro por curador, eu gosto de comprar tudo da Indy Fema. Aí galera, ó. Tá desenrolando aqui, ó. Foca bem, não deixa sair fora de foco. Vem bem enroladinho galera, bem no prato. Embalagem muito bem feita. Tem uma proteção por dentro ali, da caixa. Então vem uma embalagem muito bem feita. Aí galera, ó. Os dois discos com o mesmo diâmetro. 200 milímetros por causa disso. Todos os dois, 200 milímetros. Igualzinho. A marca tudo é diferente. Esses dois discos galera, eu vou usar eles sempre só na hora que eu precisar de usar dois. Eu comprei já com essa ideia. Nunca vou usar um só aqui. Pra poder não desgastar um mais do que o outro. Então toda vez que eu for trabalhar com esses dois discos, eles vão trabalhar os dois juntos. O conjunto. Eu nunca vou usar um só. Pra não desgastar a vida. Porque se eu trabalhar com um, separado, vai gastar um mais do que o outro. Aí conforme o corte, conforme a espiga que eu vou fazer, ele vai dar um corte diferente. Então se eu trabalhar sempre trabalhando os dois juntos, ele vai desgastar por igual. Quando eu mandar lá pra Belo Horizonte, pra empresa lá que faz a molagem, a fiação, e eles afiar, vai afiar os dois. Então sempre vai tá. Então é esse discos galera, esse daqui eu não comprei na internet não, eu comprei em loja física em Belo Horizonte. Custou R$246,00 cada disco desse galera. R$246,00 cada um. E esse disco, como ele é 200mm, ele é um disco menor, aproxima aqui pra ver se vai aproximar aqui o RPM que cada disco trabalha. Pode aproximar bem pra ver se vai dar. Você vai conseguir tá lendo aí no visor do telefone? Não sei se vai dar galera, pra mostrar. Olha lá, esse que tá aqui que eu comprei, 200mm aqui ó. Ele pode rodar até 9000 RPM. Aqui tá escrito vários discos. Caim de Fema fabrica, até 500mm tá escrito. O maior disco que tá mostrando aqui, ele pode rodar com 3500 RPM só, que é o disco maior de 500mm. Que no caso, 500mm corresponde a 50cm. E aqui tá a tabela toda. Se for um disco menorzinho, o menor que tá escrito aqui é 100mm. O de 100mm pode rodar até 15000 RPM. Eu tô falando o que pode rodar com mais RPM e o que menos. O de 100mm roda com 15000 RPM. E esse que eu comprei que é 200mm, ó. E pode rodar até 9000 RPM. E o maior de todos que tá escrito aqui, na tabela, que é o de 500mm, ele pode rodar só com 3500 RPM. Então cada tamanho de disco, ele pode rodar com uma velocidade diferente. Então é isso aí galera, tá mostrado aí. Tá apresentado aí os dois discos aí pra galera. Já falei o preço, já falei a marca. Então é isso aí. Peça a galera aí que compartilha, comenta, dá o like. É isso aí. Um abraço aí pro Zé Serrador, galera.